Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e a Binance vai listar mais uma moeda em sua plataforma Normalmente quando isso acontece ela tende a valorizar E o modo de lançamento vai ser algo chamado Launchpool Que é uma forma que a Binance faz de você poder investir com outra moeda E ter o rendimento na moeda que ela vai lançar E isso não oferece um risco, não tem como você perder as moedas que originalmente você investiu Então vamos aqui ver como que você realiza Então essa ação Se você ainda não tem conta na Binance, acessa o link que vai estar aí na descrição Aqui você consegue abrir sua conta gratuita E também aproveitando, você terá acesso ao meu treinamento Que eu te ensino a fazer dinheiro com renda passiva e trade E também aquele sitezinho que de uma em uma hora você clica no botãozinho Roll E você gera essa tocha de Bitcoin com isso Então vamos lá Para você então participar basta você vir aqui na parte de mais Depois você vem em Launchpad E depois você vem aqui na parte de Launchpool No momento que eu estou gravando o vídeo Ainda não lançou, mas talvez na hora que você esteja assistindo Já está disponível para você realizar o investimento Então vamos clicar aqui Em qualquer um dos três, tanto faz, qualquer um dos três que você for clicar Ó, então vai ter a pool de BNB Você clica aqui em Stake Você guarda um pouco do seu BNB Lembrando que o valor mínimo é 0,01 Tem a pool de TUSD Que é uma outra moeda também Você clica aqui em Stake E tem o pool de FDUSD Tá? Você pode fazer Aqui aparentemente o valor mínimo é bem baixo Enfim Então aqui você consegue fazer o investimento E gradativamente vão gerando aqui as recompensas A moeda em questão é a Neutron Se você quiser você pode dar uma olhada aqui No white paper deles Tem o link para o white paper Link de orientações de como funciona o Launchpool Aqui tem o site oficial deles Enfim E o resumo que a Binance colocou é A Neutron permite que os desenvolvedores criem facilmente aplicativos cross-chain Através do protocolo inter-blockchain communication E fornece aos DeFi Os aplicativos descentralizados Toda a segurança econômica da Cosmos Hub Então basicamente com esse botão aqui Você deposita o dinheiro Esse daqui você passa ele de volta para a sua conta Caso você queira Você pode ver que já resgatou Aqui vai ficar gerando as recompensas De hora em hora você pode ir clicando em resgatar E logo logo a moeda então vai ter a sua listagem E você vai conseguir ver a porcentagem de lucro que você vai ter A média estimativa anual em FDUSD TUSD E também em BNB E é claro que tem aquele pulo do gato Que é para quem já tem BNB Na plataforma Binance Através de uma outra modalidade de investimento Chamada BNB 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 Vault Poxa eu já gravei tantos vídeos falando da BNB Vault Esqueci o nome por um instante Você vem aqui em Earn E você coloca aqui na busca BNB Cliquei aqui Ele fez o filtro Então você pode ver que aqui tem o BNB Vault Você clica aqui em Stake Ele vai te levar para essa aba Então aqui você pode fazer o stake Do quanto você quiser de BNB O valor mínimo é 0,001 Você clica aqui em Confirmar E daí ele tem um rendimento anualizado Que é 0,05 Só que se você colocar o valor Um valor de Deixa eu colocar aqui Se você colocar um valor de 0 a 1 BNB Ele paga um extra de 0,35 Então você está ganhando aí 0,40 Precisa uma estimativa anual Se você for ver a grosso modo É pouca coisa Não vale a pena nesse aspecto Só que o fato é que Você tendo BNB guardado na plataforma Binance Toda vez que você faz um trade Faz uma operação Tem uma taxinha que é cobrada, né? E quando você tem BNB Essa taxa ela sai mais barata E além do mais Você vai poder participar automaticamente do Launchpool Você nem vai precisar ir lá naquele Mais Launchpad Não sei o que Você automaticamente já está participando E já vai recebendo recompensas Como você pode ver aqui Várias dessas moedas Que vocês estão observando aqui Eu não investi Eu não coloquei meu dinheiro para receber Simplesmente eu estava fazendo stake aqui Em BNB E consegui a rentabilidade Então, antes de ir embora Já inscreva-se no canal Ative o sino das notificações E deixa um like aí Até mais Tchau Tchau